Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te falar duas rações que eu vi acabar com a lágrima ácida. Duas rações top de linha nesse sentido. Mas muita gente vai me dizer, mas será que acaba com a lágrima ácida mesmo, professor? Tá escrito no rótulo da ração? Família, nenhuma ração no mundo vai dizer no rótulo que acaba com a lágrima ácida. E sabe por quê? Porque a lágrima ácida pode ter muitos motivos. A alimentação é apenas um deles. Então não é todo cão que vai comer essas rações que também vão acabar com a lágrima ácida deles. Mas muitos cães, pelo menos que eu vi, essas duas rações que eu vou te falar, foram as que tiveram o melhor resultado de todos. Tu tá usando alguma ração que tu vê que diminui a lágrima ácida? Comenta aqui. Tem algumas rações que a gente percebe também que aumentam demais a lágrima ácida. Por quê? Quando a lágrima ácida é causada pela alimentação, daí tu já entende que algumas podem melhorar e outras podem piorar. Vou te falar nesse vídeo também um super mega macete pra te usar quando tu der essas rações que vai ajudar a acabar com a lágrima ácida do teu cão. Muitas vezes você usa uma ração que até tem uma prerrogativa de acabar com a lágrima ácida, só que você faz algumas coisas que acabam prejudicando todo o processo. Nesse vídeo eu vou te contar toda a minha experiência. Aproveita e olha esse vídeo aqui, ração liva, lançamento da Pet Love, toda a verdade sobre essa ração. Olha esse vídeo depois porque ele vai te ajudar bastante. Já compartilha o vídeo, deixa o like, te inscreve, ativa aqui esse sininho, tem muito vídeo importante chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. Então família, a ração mais famosa mundialmente por ajudar a combater a lágrima ácida, sem sombra de dúvida, é a ração Rios. Eu fiz até esse vídeo que eu comprei e falei sobre ela. Realmente, de todas as rações que eu vi, a Rios foi a que teve o melhor resultado em diminuir, em acabar a lágrima ácida de vários e vários cães que eu vi comerem ela. Ela é uma boa ração, ela vai garantir na composição no mínimo 13,8% de farinha de vísceras e tem bons níveis. 21% de proteína, 13% de extrato etéreo, 3.730 de energia metabolizável. Mas qual é a grande questão da Rios? Ela é uma ração muito cara, então hoje 6 quilos você vai pagar cerca de 340 reais e ela vai ter transgênico e conservantes artificiais. Mas professor, tu não disse que com o dinheiro da Rios tu compraria outra? O que eu falei? Eu falei que com o preço que eu pago uma Rios, eu prefiro comprar uma ND, uma Biofresh, uma fórmula natural Fresh Meat. Por quê? Tem uma proposta natural, não vai ter transgênico e não tem conservantes artificiais e tem uma melhor composição. Mas nos casos de problemas, de casos específicos como lágrima ácida ou rações específicas para alguma doença, para cães que tem problema nos rins, daí tu vai ter que se socorrer ou da Royal Canin ou da Rios, naquelas rações medicamentosas para te poder entender. Então família, a Rios sem sombra de dúvida na minha opinião, foi uma das rações que eu vi na prática terem ótimo resultado para lágrima ácida. E na prática também gostei dela, ela tem uma boa palatabilidade, os cães gostam de comer a ração Rios, as fezes ficaram numa excelente aparência dura sem ser ressecada, menos odor, menos volume e a pelagem ficou linda e maravilhosa. E é uma ração que a gente pode dizer forte, que ela realmente alimenta o cão. Então a Rios realmente faz sucesso nesse quesito. Tu já deu Rios para o teu cão? Comenta aqui como que foi a experiência. Outra ração que eu vi cães recentemente comerem e diminuírem a lágrima ácida foi o lançamento da ND, ND White. Isso mesmo. Ela é um lançamento e é a primeira ração que eu conheço destinada exclusivamente para cães de pelagem clara. Ela não diz no rótulo que é para lágrima ácida, mas sim para cães de pelagem branca. E por quê? Porque ela foi desenvolvida tendo tirosina, fenilalanina e cobre, que são, digamos, para te poder entender, ingredientes que vão deixar a cor mais pigmentada, então o branco mais branco. E como ela tem uma alta dose de ácidos graxos, ômega 3, ômega 6, tu percebe que a pelagem fica brilhosa, macia, hidratada, espelhada. E como ela dá mais pigmentação, o pelo fica sensacional. Então é uma ração única, singular, para aqueles cães que tu quer que fique a pelagem bem branquinha e maravilhosa. Para aqueles cães de exposição que participam de competição de beleza também. Ela é uma ração excelente e ela vai ter uma composição maravilhosa. Carne de merluza 3%, proteína hidrolisada do peixe e farinha de peixe. É monoproteica, mas é uma monoproteica de peixe, ou seja, é uma das proteínas mais leves e menos alergênica de todas. Ah, os níveis são ótimos. Ela tem 23% de proteína, 18% de estratetério, 3.934 de energia metabolizável. Excelente! Ela vem recheada de plus, então tu vai ter ali chondroitina, glicosamina, prebiótico e ucas eólita. Você vai ter ingredientes, nutracêutico, espirulina, psyllium e por aí vai. É uma ração muito, muito completa. E os cães que utilizaram a ND White, eu também vi um resultado fabuloso em relação à lágrima ácida. Mas lembrando, não existe uma comprovação científica que tu vai dar essas rações, tá? E elas vão acabar com a lágrima ácida do teu cão. Mas na prática de todas que eu vi até hoje, foram as que melhores tiveram resultado em relação à lágrima ácida. E quem tem cão com lágrima ácida sabe. Tu dá uma ração, piora. Tu dá outra, melhora. Diz pra mim se não é verdade. Não teve uma ração que tu comprou, a lágrima ácida quase sumiu? Não teve? Daí tu trocou de ração, comprou outra, a lágrima ácida aumentou? É ou não é verdade? Comenta aqui. E professor, qual é o grande macete que tu ia dar à família? O grande macete é, quando tu tá dando, por exemplo, rios ou mesmo ND White, você tem que dar só a ração. Porque se o teu cão tem a lágrima ácida devido à alimentação, se tu começa a dar petisco, cenoura, dá isso, dá aquilo, tu tá alterando a dieta dele. Então mesmo se a ração, em tese, poderia favorecer ter menos lágrima ácida, como tu tá colocando tanto petisco, tanta coisa, tu já alterou isso tudo. E a probabilidade é que aumente a lágrima ácida. Portanto, a minha grande dica pra você é, tem lágrima ácida? Experimente dar uma dessas duas rações e não dê mais nada, nem um petisco, só elas. Mas é claro, a lágrima ácida pode ter outros motivos. Por isso que é bom tu ir no teu veterinário pra ele examinar teu cão e saber. A lágrima ácida tá vindo da onde? Tem vários e vários motivos que podem fazer o cão ter lágrima ácida. A alimentação é apenas um deles. Mas pela minha experiência, os cães que comem rios, os cães que comem ND White, tiveram um ótimo resultado na diminuição de lágrima ácida. Tu já deu rios pro teu cão? Percebeu isso? Comenta que eu quero saber muito a tua opinião. Tu já comprou ND White? Percebeu isso também? Comenta aqui. Agora eu te peço, se esse vídeo fez sentido pra você, te ajudou de alguma forma, deixa o like e compartilha pra todo mundo que tem um cão que sofre com esse problema. Porque esse vídeo, eu tenho certeza absoluta, vai ajudar essas pessoas. Te inscreve e ativa aqui, ó, esse sininho. Tem muito vídeo novo chegando de ração, super dicas que eu vou trazer pro teu cão. Tu não vai querer perder nenhum vídeo desses. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.